Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Mods e hoje rapaziada a gente vai fazer uma fuga diferenciada, mano. Eu vou tentar fazer a fuga totalmente em primeira pessoa, galera. Eu já tinha comentado com vocês aí no vídeo do... Eu acho que foi do RS6, mano, que eu ia tentar fazer uma fuga totalmente em primeira pessoa. Vocês comentaram bastante nos comentários pra mim fazer a fuga em primeira pessoa e a gente vai fazer hoje. Beleza? E olha a máquina que a gente vai, galera. Audi RS3, mano. Esse carro ele é muito bom mesmo pra fuga. Ele corre, faz a curva bem. Olha a máquina. Eu até tirei a facecam pra gente focar mesmo nessa fuga em primeira pessoa. Beleza? Mano, então vamos. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, é só chamar no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E também não esquece de se inscrever lá no meu canal de lives. É o primeiro link na descrição. Lembrando, galera, a gente já tá quase batendo 4 mil inscritos, então se você não for inscrito lá, já se inscreve. Fechou? Então vamos aqui, galera. Imagem totalmente em primeira pessoa. Olha o interior desse áudio. Ele tá bem modelado, né, mano? Não tá bugado. Mano, vamos tentar dar fuga, galera. Tá, poxa. Explodiu alguma coisa aqui. Deixa eu ver se vem carro. Vambora. Meu Deus do céu, galera. Olha isso, mano. E o bichinho corre, viu? Nossa senhora. O tanque dele já tá cheio. Eu já abasteci o carro já. Opa. Galera, em primeira pessoa é totalmente diferente, mano. Aqui você sente mais a velocidade do carro. Você não consegue fazer a curva, sei lá. Há 200 por hora eu não consigo fazer a curva. Vai ter que frenhar. Eu acho que hoje a fuga vai ser até mais organizada. Ah, o que a gente vai fazer, galera? Tem algum caixa eletrônica aqui perto? Mano, tem caixa eletrônica ali na frente, galera. Vamos fazer um assalto a um caixa eletrônico mesmo? Que aí a gente já arruma treta com a polícia e já tenta dar fuga. Beleza. Deixa eu parar aqui, ó. Parar o carro aqui no fundo, galera, que a gente dá a fuga por aqui, ó. O carro já tá posicionado aqui pra fuga. Beleza. Só vamos. E não esquece, hein. Bora deixar o like. Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes nessa fuga em primeira pessoa. Mano, cadê o caixa eletrônico? Cai lá dentro, galera. Bora, mano. É um assalto isso aqui. Sem gracinha. Tá maluco, meu filho? Você ficou malucão da cabeça? Aproveitar, vou pegar o dinheiro. Mano, vou ter que ser rápido. Eu vou chamar a atenção da polícia, galera. Eu tinha que ter metido no caixa eletrônico primeiro. Eu vacilei, mas deu só uma estrela só. Meu Deus do céu! Tá maluco, Balas? Tá malucão? Tá malucão? Bora, galera. Hackeia, hackeia, hackeia. Vamos ser rápido. Polícia tá chegando. Polícia tá chegando. Vai, 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 vai. Meu computador. Dispositivo externo. Força bruta. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai, 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 vai. Virei hacker mesmo, hein, mano? Caraca, eu já fiquei rapidão. Mano, vai dar mais estrela ali. Quanto de dinheiro? 200 mil, galera. Pega a metralhadora, filhão. Pega o carro. Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro. Ai, socorro. Meu Deus. Olha o Aldizão aí, boladão, galera. Cinco estrela. Ave Maria. Vai, vai, vai. Liga o carro, liga o carro, liga o carro. Segura o bonde. Se eu tô de moto. Nossa, em primeira pessoa, hein, galera? Não vou colocar em terceira pessoa. Já vou lembrando vocês. Fuga totalmente em primeira pessoa hoje. Vambora. Olha o Aldizão, boladão, mano. Polícia aqui, polícia aqui, polícia aqui. Pega aqui, ó. Direita, 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 direita. Tá vendo, galera? Eu tenho que frear, mano, pra fazer a curva pra passar nos lugares. Oxe, eu tô dando aí a fuga arrumada. Eu não vou acelerar igual doido. Ai, caraca, a polícia tá vindo pra cá. Dá meia volta, dá meia volta. Ai, carai. Mano, já tô dando nega, rapaziada. A polícia não veio atrás de mim, não, mano. Eu acho que ela não viu o carro. Ai, polícia aqui, ó. Me viu. Lascou. Ai, 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 ai. Já tá atirando. Freia, reduz, reduz. Caraca, mano. A fuga tá muito boa. Eu vou conseguir dar a fuga rapidinho. Pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Meu filho, acelera, 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 acelera. Cê tá é doido, galera. Direto, diretão. Misericórdia. Ai, carai. Nossa, pega pra cá, pega pra cá. Ai, carai. Meu Deus, que fuga é essa, irmão? Ai, tem como tu sair aqui, galera? Ai, tem uma escada aqui. Tá, poxa, desci até a escada hoje. Helicóptero, helicóptero. Vai, 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 vai. Mano, eu tô amando dar fuga em primeira pessoa. Vai, 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 vai. Tem que ficar de olho ali no radar, né, rapaziada? Por causa da polícia. Pneu tá prova de balas, mano. Vai furar, não. Passei de boa, passei de boa. Ai, polícia, filha da mãe, me fechando. Pega a contramão, pega a contramão. Eita, nós, contramão, rapaziada. Ai, carai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Cê tá é doido, velho. Lua, a polícia não perdoou, não. A polícia não perdoou, não. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Cê tá é doido, rapaziada. A polícia, mano, a polícia bateu de frente com o meu Aldi. Ai, filha da mãe. Vai, 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 vai. Ave Maria, mano. Em primeira pessoa o negócio fica louco. Tem beco, tem beco aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Ai, caralho, eu peguei o beco errado. Da ré, da ré, da ré, da ré, da ré. É, o beco tá em cima, rapaziada. Nossa senhora, a polícia desceu ali flutuando. É aqui, não é não? Não sei se tem como a gente passar aqui. Vai, 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 vai que vai, vai que vai. Vai pegando os becos, filho. Mano, eu já dei nega na polícia de novo. Ai, desce, 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 desce. Olha os helicópteros, olha os helicópteros. Vai, opa. Não contava com essa, né, polícia? Mano, e o áudio fica cortando de giro ainda, mano. Que foda. Polícia, o helicóptero já me viu de novo. Pega aqui a construção, pega aqui a construção. Beleza, pega pra cá, pega pra cá. Eita, eita. Segura, rapaziada. Gente, mano, a fuga tá incrível. Aosome, 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 aosome. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Tô dando muita volta em círculo, hein. A gente vai ter que colocar uma rota já de fuga, galera. Isso, boa, 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 boa. Mano, eu tô conseguindo despistar, véi. Boa, garoto. Boa, Samuka. Ah, fechou eu, fechou eu. Tem helicóptero... Nossa, lascou. Dá meia volta, meia volta, meia volta. Quem me viu, velho? Mentiroso. Ai, eu ia pegar o mato, mano. Não deu pra me pegar o mato. Pau no gato, 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 pau no gato. Galera, mano, eu recomendo, viu? Ai, caralho. Recomendo mais, não. Meu Deus, vai, 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 Samuka. Depois, mano, eu vou colocar em terceira pessoa no final, só pra ver se eu arregacei muito. Out! Uhul! Tô falando, mano. É fuga, rapaz. É fuga, é fuga, é fuga, é fuga. Dá pra gente entrar aqui, velho? Mentira, rapaziada, que eu já vou dar fuga desse jeito. Mano, vocês não têm noção, velho. Em primeira pessoa é outra pegada. É outra parada em primeira pessoa, galera. A polícia não me viu entrando aqui, não, filho. Vai dar certo. Nossa, eu bati já na... Nossa, eu bati a traseira ali. Desliga esses farol. Caraca, rapaziada. Mano, é muito insano dar fuga em primeira pessoa. Vocês não estão ligados, galera. É outra coisa, é outra parada, mano. Pior que eles vão entrar aqui dentro, mano. Passa direto. A polícia não me viu entrando no estacionamento. Se ela me ver entrando no estacionamento, é secanagem. Olha isso, mano. Ela vai me ver? Ó, filha da mãe, velho. Ó, a polícia não me viu, não. Fica aqui. Ah, salmuca burro do caralho. Mano, a polícia não tinha me visto, velho. O cara tá com o farol desligado, né, hein? Sua anta. Nossa senhora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ai! Não vi o poste. Ah, salmuca anta, velho. E a polícia não tinha me visto, não, galera. Eu me afavorei à toa. Aos homens, aos homens, aos homens, aos homens. Vai direto. Diretão, diretão, rasgado. Vai, RS3. Diretão, rasgado. Diretão, rasgado. Pega a velocidade. Pega a velocidade. Ai, caralho. Sabia que eu ia bater, não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa senhora. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí. Mano, eu acho que meu Audi, galera, ele tá todo regaçado, mano. Todo regaçado, todo regaçado. Uhul. A polícia, a polícia descendo aqui. Ai, caralho. Meu Deus. Galera, o carro tá indo pra reserva, mano. A gente tem que abastecer ele. Uhul. Raça embora, raça embora, raça embora. Nossa, velho. Caraca, polícia. Perdoa uma, mano. Bora, vai pra... Ai, vai aqui pra baixo. Mano, eu entrei aqui pra baixo, galera. A polícia tá só pecando, sem dó. Uhul. Caralho, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Nossa, mano. Eu virei um trem bala aqui agora de RS3. Beleza, galera. Vamos parar o carro aqui. Mano, deixa eu ver como que tá esse RS3, galera. Caraca, mano. Ele não existe mais a frente, galera. Ele já tá saindo fumaça do motor. Gente, olha o que que virou o meu RS3. Meu Deus. Mano, a frente dele ficou completamente desmanchada, galera. Completamente desmanchada, mano. Ô, mas a fuga em primeira pessoa é muito insano, velho. Muito insano, mas muito insano mesmo. A polícia tá entrando aqui dentro ou é uma impressão minha? Não, galera. A polícia tá em cima. Mano, eu vou esperar aqui pra gente dar a fuga. Eu vou sair lá fora. A gente dá um fixo no carro. E talvez, sei lá. Eu acho que eu vou dar uma acelerada com ele em terceira pessoa pra mostrar pra vocês o Audi RS3. Mano, mas em primeira pessoa é muito louco. Vamos lá, vamos lá. Eu achei que a polícia ia entrar atrás do túnel, atrás de mim, mas eu acho que eu continuei acelerando e aí eu consegui dar a fuga. Porque tinha um helicóptero atrás de mim. Aí eu enfiei o carro dentro do túnel e achei que as viaturas iam entrar atrás. Porque acontece, né? Com cinco estrelas, mano. A polícia não quer te perder de vista nunca. Mas parece que deu, galera. Ela não entrou dentro do túnel, mas parece que tá vindo um carro lá em cima, ó. Ih, já era. Ih, uhul! 220 mil, rapaziada. Que deu o assalto aí ao caixa eletrônico, mano. Vamos parar o carro aqui. Meu Deus do céu. Caraca, os caras brigando. Galera, colocar em terceira pessoa, tá? Olha a situação do RS3. Fuga totalmente em primeira pessoa hoje. Eu vou dar um fixe dele aqui pra gente não precisar ir lá no Santos Customs. Vamos dar um fixe. Aê! Mano, eu regacei a frente do RS3, né? Cê tá é doido. Mas é isso, galera. Conseguimos dar a fuga em primeira pessoa. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram a fuga nesse estilo aqui em primeira pessoa que eu posso trazer mais vezes com outros carros. Fechou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vamos montar uma palavra, mano, pra quem assistiu o vídeo até o final? Eu queria fazer isso em todo vídeo. A gente montar uma palavra que aí sim eu tô vendo quem realmente tá assistindo os vídeos até o final, galera. Vamos ver aqui alguma coisa? Deixa eu ver... Faixa amarela, galera. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, tem essa faixazinha amarela aqui no cantinho. Comenta faixa amarela. E lembrando, comenta sem a hashtag pro YouTube. Não reteu os comentários pra análise. Muita gente comenta com a hashtag. Não pode comentar com a hashtag, não sei porquê, mas o YouTube, ele tá retendo aí os comentários com a hashtag. Beleza? Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Falou e fui!